Esse vídeo é um oferecimento da loja GearBest. Na GearBest você encontra roteadores da D-Link com 4 antenas top de linha por apenas 34 dólares. Link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, seguinte, hoje trago uma notícia muito boa para todos vocês que estava sendo bastante aguardada. Grace está chegando a Halcyon Fold. Isso mesmo, teremos uma nova heroína e ela será um suporte. Alguns de vocês já estavam na expectativa, pois a Senki forneceu uma imagem bem básica ainda do projeto dessa nova heroína, algumas semanas atrás em uma live oficial. Porém, apenas hoje, dia 14 do 6, eles finalmente mostraram aqui a arte final da nova heroína e também falaram quais são as suas habilidades. Então hoje vou falar aqui quais são as habilidades dela e falar também o que eu acho sobre cada uma dessas habilidades aqui nesse vídeo. Essa foi a arte, como vocês podem ver, que está aparecendo na sua tela nesse momento. Essa é a arte final da heroína. Essa é a Grace com sua arte final. Está muito incrível essa heroína. E vamos ficar de olho aí, porque as habilidades dela prometem, moleque. Grace lidera a equipe para a batalha investindo com uma massa gigante. Com o poder da luz, ela protege os aliados, concedendo o escudo sagrado, que reduz o dano recebido. Quando a batalha aparece perdida, ela pode virar o jogo, ao invocar o Seraphim, que irá conceder uma enorme cura ao alvo único. Essa é a descrição que a Sink fez sobre essa nova heroína. Agora vamos ler aqui com calma cada uma das suas habilidades, começando pelo seu bônus heroico, que é a retribuição. Grace encadeia o ataque básico normal com um poderoso golpe contra o solo, que provoca dano de arma, bônus e retarda inimigos em uma ampla área. Se o golpe no solo acertar um inimigo, a recarga das habilidades dela são reduzidas. Bom, com essa descrição já sabemos que seu bônus heroico irá provocar dano de arma. Sendo assim, a Grace mesmo sendo um a suporte, ela pode causar um bom dano utilizando uma build WP. Além disso, seu bônus heroico vai causar retardo nos inimigos em uma área ampla. Essa área ampla, eu acredito que vai ser mais ou menos ali a mesma área da segunda habilidade do Finn. Ele pega ali uma área mais ou menos de uns 3 metros em volta dele. E outra coisa bacana nesse bônus heroico é que se ele acertar um inimigo, a recarga das habilidades dela são reduzidas. Cara, isso é realmente muito bom. Curti bastante o bônus heroico dela. Agora vamos falar da sua habilidade A. Habilidade A. Bênção. Grace investe contra o alvo e o golpeia com seu bônus heroico reforçado. Os aliados próximos ganham instantaneamente um escudo sagrado, direcional, que permanece voltado para o alvo. Enquanto isso, Grace ganha um escudo sagrado completo, que a protege por todos os lados. O escudo sagrado reduz o dano dos ataques que o acertam. Assim que ela aprende essa habilidade, Grace reduz de forma permanente todos os danos que ela recebe. Esse efeito escudo sagrado escalam com o poder de cristal. Ao obter overdrive, essa habilidade é restaurada quando a intervenção divina é conjurada, que é a sua ultimate. Bom, a descrição dessa habilidade aqui passou muita informação bacana. É uma habilidade ali que não vai ter apenas um efeito. É muita coisa, então vamos aqui aos poucos. Primeiro, o que percebi aqui é que o escudo direcional, que vai ficar em seus aliados, vai ser similar a que o lance tem com sua segunda habilidade ali, que ele vai proteger apenas um lado dele e as costas vão ficar desprotegidas. Por outro lado, ela vai ficar totalmente protegida. Em um trecho foi dito que assim que ela aprende essa habilidade, Grace reduz de forma permanente todos os danos que ela recebe. E a parte importante nisso aqui foi, esse efeito escudo sagrado escalam com o poder de cristal. Então já sabemos aí que uma build de cristal pode ajudar caso você não utilize ela como suporte. Porque você sabe como é, um herói vem como suporte, mas muitas vezes ele se encaixa bem com o jungle, como o lane também. Assim como o lane se é utilizado como o jungle WP. E a última parte também foi muito importante, quando eles disseram que ao obter o overdrive, que é a maximização da habilidade, colocar lá todos os pontinhos dela, essa habilidade será restaurada quando a intervenção divina for conjurada. Então até agora falamos do seu bônus heróico e da sua habilidade A. Mas com isso aqui eu já quero deixar bem claro que essa heroína, ela terá um tempo de recarga de quase zero. Como podemos ver, o seu bônus heróico se acertar um alvo, irá reduzir o tempo de recarga das suas habilidades. E se você utilizar o ultimate, você poderá utilizar a sua habilidade A novamente. Ela será restaurada para uso assim que você utilizar a intervenção divina que é a sua ultimate. Agora estou muito curioso para saber quais são as suas outras habilidades. Então sem enrolação, vamos direto aqui ver o que é a sua habilidade B. Habilidade B. Depois de um pequeno atraso, Grace joga os inimigos para o alto. E os incapacita por um curto período de tempo. Se o ataque acertar pelo menos um inimigo, Grace irá recuperar imediatamente da habilidade. Meu Deus do céu. Continuando. Ao obter overdrive, Grace fica imune a efeitos negativos quando lança esta habilidade. Caraca, agora eu fiquei mais impressionado ainda. Vamos lá. Primeiramente, se essa habilidade B realmente acertar um inimigo, ela será recuperada imediatamente. Então quer dizer que você vai poder utilizar essa habilidade logo em seguida. E isso eu achei muita pressão. Porque é uma habilidade que pode incapacitar os adversários e jogar eles para o alto. Se ela pode ser utilizada imediatamente, assim que você acabou de ativar ela, não vai ter chance para os adversários. Isso ficou um pouco estranho na minha mente. Eu não sei se vai ser realmente assim. Você utiliza a habilidade, joga o adversário para o lado, para cima. Já incapacitou ele e já pode utilizar novamente. Se for realmente assim, vai dar ruim esse negócio. Mas é aquilo, né? A atualização ainda está longe de acontecer. Se isso realmente for assim, vai ser muito apelativo. Mas assim que pode mudar, caso seja um problema realmente isso aí. E bacana também que eles falaram sobre o overdrive da habilidade B. Que quando você consegue deixar a habilidade maximizada, a Grace fica imune a efeitos negativos. Enquanto lança essa habilidade. Então eles já estão sugerindo aqui de cara o que temos que fazer. É maximizar a habilidade A e a habilidade B, sem dúvida alguma. Porém, ainda não sabemos qual é a sua ultimate. Então vamos pensar bem antes de maximizá-la. Então sem enrolação, vamos falar sobre a sua ultimate. Interversão divina. Essa é a ultimate dos deuses, moleque. Grace instantaneamente encerra-se junto com o alvo em um escudo sagrado, completo. Inicia a canalização. Após isso, o alvo de Grace recebe uma cura enorme. Cara, bacana demais essa sua ultimate. A ultimate dela pode realmente virar um jogo, pois ela vai conceder ali um escudo sagrado completo. Que vai proteger o seu aliado que está quase morrendo ali. Diminuindo o dano, não vai ser totalmente, acredito. Então se a equipa adversária tiver um dano explosivo, mesmo com um escudo sagrado, pode eliminar o alvo antes dele ser curado. Mas caso isso não aconteça, ele irá receber uma cura enorme. O Venglore geralmente não fala tanto assim algo enorme, tipo um dano enorme, uma cura enorme. Acredito que realmente essa cura aqui será algo sem igual. E eu acredito que será uma cura que vai ultrapassar a cura do Adagio e da Lyra. E vai aumentar talvez em 100% a vida do seu aliado. Isso realmente pode virar um jogo. Eu acredito que essa será a realidade. Bom, agora já sabemos quais são todas as habilidades da Grace. E minha opinião é o seguinte, cara. Se realmente ela for assim como está sendo dito aqui, essa heroína vem para ficar, moleque. Ela vem para o meta, pois será um suporte muito forte. Ela terá um tempo de recarga absurdamente reduzido. Algumas das suas habilidades ali poderá ser utilizada imediatamente. A sua habilidade A pode ser utilizada imediatamente, logo após de utilizar ali sua ultimate, que vai restaurar. E a sua habilidade B, se acertar um alvo, pode ser utilizada também novamente. A única habilidade que não vai ter um tempo de recarga aí reduzido é o seu ultimate. Porém, com o seu bônus heróico, ao acertar um alvo, ele vai reduzir o tempo de recarga de todas as habilidades. Inclusive da ultimate. Eu acredito que essa ultimate aqui terá um tempo de recarga longo de pelo menos 120 segundos ou superior a isso. Depois de ler todas essas habilidades, eu realmente estou muito ansioso para poder testar e jogar com essa nova heroína. E você, diz aí a sua opinião, comente aqui abaixo, nesse vídeo e aqui na descrição. Eu quero saber o que vocês acharam sobre cada uma das suas habilidades. Fala aqui o que você acha que é bacana, qual herói pode combinar bem aí com ela, ou qual combo é bacana de utilizar com suas habilidades. E claro, se curtiu o vídeo, não se esqueça de avaliá-lo, deixar aquele seu joinha, aquele like que vem glorioso, que me incentiva muito a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal. E só lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook, que está quase chegando a 2 mil membros. Então corre lá e venha fazer parte dele e você também. Se for novo no canal, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativa as notificações do sininho logo ao lado para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Então é isso, até a próxima e nos vemos em Halson Fold. Tchau!